A escola primária que António Variações frequentou nos anos 50 vai ser transformada num centro interpretativo de homenagem ao cantor e compositor, com o contributo da família e de fãs. Na escola deverá ser recriada uma barbearia em alusão à profissão que o cantor abraçou depois de rumar a Lisboa. A ideia é prestarmos uma homenagem ao Variações, sobretudo recuperar este edifício, que também foi a escola primária dele, mas também, de alguma forma, conseguirmos homenageá-lo, uma vez que era uma pessoa da terra e esta foi a escola onde ele andou a fazer o ensino primário. António Variações foi um de 12 irmãos e irmãs. Em Amares é recordado por um dos irmãos, como alguém que nunca esqueceu as origens. Era uma joia de pessoa, muito amigo da família, principalmente da mãe, do pai também, mas o pai tinha falecido há muitos anos. Principalmente da mãe, era muito amigo da mãe e dos irmãos. Ajudou-me muito e os irmãos avisava-os, chamava-os a atenção de várias coisas, de que era a vida. Ele já sabia muito de que era a vida e avisava-nos de muitas coisas, realmente. Foi um irmão que primou por isso. Nunca negou as suas origens? Nunca, isso nunca. Isso nunca negou. Ele gostava muito isto. Ele gostava muito da festa da Páscoa. Ele é que preparava as coisas na mesa da Páscoa. Ele é que fazia aquilo, pinha as flores, pinha tudo. Era muito cuidadoso e gostava muito da festa. António Variações morreu a 13 de junho de 1984, em Lisboa. Cidade para onde foi em 1957, com apenas 13 anos. Na casa que lhe servirá de homenagem, planeia-se também criar uma escola de música que perpetua a arte do cantor português. Ternura como chegar...